Venho de um cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes, por gosto de estar entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei dez livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer no moral, porque só faço coisas inúteis.